Mulherada, eu tô carente, precisando de carinho Mas o que eu quero mesmo é ser o seu bebezinho Bebe, 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 bebezinho Bebe, 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 bebezinho Vem cá, vem cá, me dá todo o seu carinho Vem cá, vem cá, me chama de bebezinho Vem cá, vem cá, me dá todo o seu carinho Vem cá, vem cá, me chama de bebezinho Opa, aqui quem fala é MC Rony, eu tô aqui ó Lado a lado do Eletrofunk.net O maior site de eletrofunk do planeta Vamos que vamos galera, detona minha solzeira E bota essa mulherada pra dançar A mulher que é carinhosa, por favor dá o gritinho Pega o meu telefone e me liga rapidinho A mulher que é carinhosa, por favor dá o gritinho Pega o meu telefone e me liga rapidinho Pega o meu telefone e me liga rapidinho A mulher que é carinhosa, por favor dá o gritinho Sou eu o Tom Juan, é 062-9100-8408 Sou eu o Tom Juan, é 062-9100-8408 Mulherada, eu tô carente, precisando de carinho Mas o que eu quero mesmo é ser o seu bebezinho Bebe, 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 bebezinho Bebe, 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 bebezinho Vem cá, vem cá Acesse o site www.eletrofunk.net E ponto final